Bom dia a todos, eu sou o André Guerreiro, eu quero agradecer a presença de quem tem aqui para a nossa apresentação. Eu sou o vice-presidente da rede FabLab Brasil. Hoje a gente vai falar um pouco de fabricação digital. Não vai ter muito slide porque eu gosto mais de conversar do que ficar apresentando slides. E além da fabricação digital, nós vamos falar também sobre o que é o Movimento Maker e o que são os FabLabs. A fabricação digital, eu posso falar isso com propriedade, que eu sou um engenheiro que se formou em 1983. Eu comecei a trabalhar, era tudo analógico e através do tempo foi virando digital. Trabalhava em multinacional e a gente não tinha a tecnologia que hoje é disponível nos grandes FabLabs. Era tudo muito difícil, para vocês terem uma ideia, quando a gente começava a fazer um projeto, em média, o tempo que ele levava para estar nas ruas era de cinco anos. Então você imagina, você cria, tanto na indústria automobilística como na eletrônica era assim, você criava um produto, concebia ele e cinco anos depois ele vinha a nascer. Hoje com a fabricação digital você projeta, se tiver algum... Ah, isso se não tivesse erros, porque você tinha que corrigir os erros. Com a fabricação digital você projeta e se tiver que consertar, você conserta no mesmo dia e em alguns dias você está com o produto pronto. Eu já cheguei a prototipar e no mesmo dia está com o produto disponível no mercado. Como eu falei, eu sou André Guerreiro Júnior, vice-presidente da rede FabLab Brasil, diretor do Garagem FabLab, que foi o primeiro FabLab livre de São Paulo, e atuei sempre na área de eletrônica e na área de TI. Queria marcar a ausência do Carlos Júnior, que vinha falar aqui de Manaus. Ele teve um problema de um falecimento familiar e ele não pôde vir, foi muito chato, mas lembrando, ele em Manaus consegue fazer fabricação digital. E vou pedir para o nosso amigo aqui se apresentar um pouco também, que ele vai falar de uma área muito legal, que é a engenharia criativa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Itamar, Itamar Olimpio. Eu sou engenheiro também, mas um engenheiro diferente. Eu tenho um título de um mestrado que eu fiz na Holanda, que chama-se Engenharia da Imaginação, ou em inglês Imagineering. Então, um mestrado que me deu esse título, onde eu aprendi várias metodologias de inovação, design thinking, cocriação, investigação apreciativa, e como ajudar empresas e organizações a se transformarem e inovarem através dessas metodologias. E hoje eu tenho uma consultoria que se chama Conviva, onde nós aplicamos essa metodologia que trouxemos da Holanda aqui no Brasil. E sou professor universitário pela ESEG, Escola de Engenharia e Gestão. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui, e como essa tendência está ajudando cada vez mais empresas, organizações e makers a inovarem. Bom, quantos aqui já conhecem, já devem ter ouvido falar em fabricação digital, indústria 4.0, que são tendências, inteligência artificial, robôs substituindo pessoas. Uma coisa que eu venho estudando já há algum tempo, é como é que vai ser daqui a 25 anos? Como é que daqui a 25 anos, quem vai estar trabalhando e quem vai ter empregos eliminados? Hoje, existe uma tendência mundial de inovação diária. Com o advento da fabricação digital e da internet, o conhecimento está disseminado e livre a todos. E hoje existem empresas, que a primeira coisa que elas fazem, além de criar o produto, é criar um bom vídeo sobre o produto. Fazer um Kickstarter, eles não têm capital para fabricar, fazer um Kickstarter e com isso, levantar os fundos para tocar o projeto para frente. Eu conheço vários casos de sucesso de empresas de hardware, desde a área de áudio, informática, medicina, que às vezes pediam lá para levantar 75 mil dólares e o cara levanta um milhão e meio, e ele nem sabe como que ele vai produzir na escala que ele vendeu. Queria lembrar um pouquinho do passado, quando começou tudo isso. As empresas tinham que... Começou com o CADICAM, que era a primeira parte que você... Antes você fazia o projeto numa prancheta. E era muito engraçado, porque eu visitei indústrias navais e indústria aeronáutica. Então, tinha cinco, seis pranchetas ligadas uma na outra, com cinco, seis engenheiros desenhando o avião ou o navio. E se alguma coisa estivesse errada, você tinha que começar do zero. Você não tinha prototipação, você não tinha softwares que conseguem prever o funcionamento do produto. E também existia uma limitação muito grande nas empresas. Quem era engenheiro era engenheiro, quem era desenhista era desenhista, e um não interferia na área dos outros e nem era permitido isso. Então, às vezes o marketing pedia alguma coisa absurda para a gente criar, e a gente tinha que se virar. Naquela época, nos anos 80, 90, a ordem era faça ou mande seu currículo. Tipo, você estava na rua se você não executasse o trabalho. Com o advento da fabricação digital, ter barateado o custo e a internet, hoje você consegue acesso a qualquer produto. Ou, quando às vezes me perguntam, eu não sei fazer isso. Eu falei, procura no YouTube, que vai ter um garotinho de 12 anos te explicando como fazer. Isso tudo aconteceu com... Começou nas fábricas, das fábricas foi para a internet, da internet foi para os makers spaces e fab labs, e hoje qualquer pessoa que tenha acesso a essa tecnologia pode produzir qualquer coisa. Começou lá em 1981 no MIT, e hoje está disseminado no mundo. Nós temos hoje... Está meio difícil aqui... Hoje nós temos uma rede mundial de fab labs, que é a Fab Foundation que cuida. Existe o Fab Lat, que são os fab labs da América Latina, e a rede Fab Lab Brasil, que são os fab labs dentro do nosso território. Para você ser um fab lab, você tem que ter um dia livre, e com esse dia livre as pessoas conseguem acessar o conhecimento, acessar as máquinas e produzir. E hoje existem fab labs em São Paulo, Minas, Pernambuco, de Recife, tem vários, e a maioria das pessoas tem acesso. Hoje nós somos 1.600... Eu vou abrir para perguntas no final, tá? Vai ter uns 20 minutinhos para fazer perguntas. Então eu respondo. Hoje são 1.650 fab labs no mundo, e a cada mês surge mais ou menos uma meia dúzia. Nós temos fab labs na China, na África, e cada um tem seu conceito, porque às vezes você pega a realidade americana, onde eles têm acesso a todas as máquinas, e você pega um fab lab na África, onde às vezes o problema deles era hackear um equipamento de medicina, de fazer imagens, e estava tudo quebrado, é caríssimo, e um grupo de lá hackeou isso com arduino, e eles conseguiram fazer funcionar as máquinas. Então isso é muito importante também, você ter acesso a esse conhecimento, e com isso você conseguir fazer coisas que antes eram impossíveis. Você imagina, você pegar um tomógrafo da Philips, que cada concerto é uma fortuna, e um grupo de pessoas fala, não, vamos botar arduino nisso, vamos fazer funcionar, porque nós não temos dinheiro, e atender a população com isso. Isso é muito legal. No Brasil nós só éramos 67 fab labs. O negócio está meio complicado aqui. E hoje, essa semana, nós vamos fazer o primeiro encontro da rede FabLab Brasil aqui na campus. E hoje a prefeitura de São Paulo, que tem 12 fablabs, inclusive um trabalho muito bacana, que eles têm fablab na periferia, fablab em favela, eles vão estar entrando para a rede mundial. Então isso é muito legal. Com isso, qual é a maior vantagem de você trabalhar em rede? Você trocar conhecimento. Então hoje um fablab de Manaus, ele tem acesso e pode compartilhar conhecimento com o fablab do MIT. E com isso você consegue agregar qualidade e ganhar tempo em projetos, em muitas situações que você não teria se você não estivesse em rede. Eu vou deixar um pouco o Itamar falar sobre engenharia criativa, porque como eu falei, eu sou um engenheiro das antigas. Engenheiro só tinha que projetar. Engenheiro não podia pensar na parte criativa do produto. Então eu acho legal que a soma de design thinking e todas essas novas tecnologias proporcionam uma qualidade muito grande para as pessoas poderem realizar seus projetos. Bom, eu vou pegar a deixa que você fez sobre a época dos anos 80, dos anos 90 que você trabalhava, que as empresas exigiam que as pessoas apenas executassem e cada um na sua caixinha. Então o marketing não misturava com produto, o produto não misturava com engenharia, a engenharia não se misturava com finanças, etc. Então isso acabou. Vocês provavelmente já devem trabalhar nesse novo mindset de colaboração que também é uma das premissas do Makers, da cultura Maker. Trabalhar com inovação aberta, open source, onde tudo é aberto e todo mundo trabalha de forma colaborativa, contribuindo um com o trabalho com o outro. E o engenheiro da imaginação hoje, ele é treinado para realmente fazer com que empresas e organizações tenham esse mindset de colaboração. A gente acredita que é muito importante o trabalho colaborativo e a riqueza da diversidade quando você coloca no mesmo grupo pessoas de backgrounds tão diferentes. Então assim, eu concordo bastante com esse novo mindset, com essa nova mudança que vem acontecendo. E hoje, você não pode mais trabalhar sozinho. O mercado demanda, as organizações demandam que você saiba trabalhar em rede e que você consiga trabalhar colaborativamente. Tem até pesquisas, uma das pesquisas mais recentes que eu posso citar aqui é da IDEO, que é uma empresa americana, uma consultoria de inovação, design thinking. Eles pesquisaram, ao longo de uma década, seus principais clientes. Então, eles separaram esse grupo de clientes em dois segmentos. Aquele grupo que investia mais em colaboração e os resultados que isso trazia e aquele grupo de empresas, de organizações que ainda tinham aquele mindset antigo que trabalhava de forma muito individualizada. E eles chegaram à conclusão no final desse estudo que as empresas que investiam em colaboração elas cresceram 37% a mais do que as empresas que não tinham esse mindset colaborativo, de diversidade, de unir departamentos, enfim. Então, quando eu estudei, e isso já faz alguns anos, 2010, 2011, quando eu fiz aquele mestrado que chama Imagineering, Engenharia da Imaginação, a gente já era treinado a trabalhar em grupo e com times multidisciplinares. Então, mesmo naquela época, quase 10 anos atrás, a gente já tinha que trabalhar com outras universidades, por exemplo, com pessoas de design de outros cursos, pessoas de games, por exemplo, comunicação, produção, para criar os business cases que nós tínhamos que realizar junto com as empresas parceiras da universidade. E hoje é o que eu falo para os nossos alunos lá no ESEG, é o que a gente fala, é o que a gente prega lá dentro, que o trabalho em equipe, o trabalho colaborativo, e mais importante, multidisciplinar é extremamente importante para trazer resultados. Essa última palavra que o Itamar falou é mais ou menos um... Em todas as empresas, em toda a nossa vida, isso é cobrado. Resultados. Nos anos 80 e 90, você era muito cobrado pelo resultado. Então, existia guerra dentro das empresas para provar que será melhor do que os outros, não existia colaboração, existia sabotagem, para que as pessoas permanecessem no emprego. E, com isso, numa das palestras que eu dou sobre empreendedorismo, eu falo, com isso, grandes empresas, gigantes da tecnologia, que dominavam a sua área, vieram a morrer. Vocês imaginam que nos anos, final dos anos 70, tinha uma empresa que ela dominava 90% do mercado mundial do produto que ela fabricava. Ela inventou uma tecnologia que, 20 anos depois, levou ela à falência. Por quê? Porque ela não acreditou na tecnologia. Eu estou falando da Kodak, eu acho que vocês já ouviram falar. Ela fabricava filme fotográfico para máquinas analógicas. A Kodak tinha um laboratório enorme e ela inventou a máquina digital. Só que a diretoria da Kodak decidiu que essa máquina digital podia estragar o mercado dela, que era filme. E ela engavetou. Uma empresa japonesa chamada Sony teve acesso ao projeto, lançou uma máquina horrorosa que custava milhares de reais na época. e, com isso, 20 anos depois, a Kodak foi comprada com massa falida pelo Google pelas patentes que ela detinha. Então, isso é muito importante. As empresas lineares, que são aquelas empresas que estão desde o século passado no mercado, elas não conseguem competir com as empresas disruptivas. Você pega um Google, você pega uma Apple. Apple não vende celular, não vende computador. a Apple vende uma experiência. E aí você vê grandes fabricantes que fabricam celulares ou smartphones tendo dificuldade no mercado. Por quê? Porque eles não vendem experiência, eles vendem produto. E, muitas vezes, o que falta para esse pessoal que só fabrica é a colaboratividade. Hoje, o consumidor é a melhor imagem do marketing. E as empresas trabalharem em colaboração é o que dá resultado. Eu não vou falar em percentuais, números, porque eu acho que isso não é tão importante. Isso tem tudo acesso na internet, mas eu acho que muitas perguntas que existem é assim, se você é uma empresa de... Você trabalha em uma empresa, como é que essa empresa pode ser colaborativa? como é que você vai colaborar com o seu companheiro do lado se existe uma competição? O emprego do jeito que a gente existe em 20 anos não vai existir mais. Hoje, eu conheço empresas que usam inteligência artificial, isso daí, direito, medicina, call center, vão usar tudo em inteligência artificial. E as pessoas? O que vai ser das pessoas? Cada dia tem mais gente no mundo e cada dia tem menos emprego. Isso vai ser o quê? Quando as pessoas aprenderem na colaboração. O Brasil é um dos países do mundo que tem o maior número de empreendedores. Eu falo sempre, além da criatividade, é a necessidade que faz isso. então hoje tem muita, eu tenho pesquisas de jovens, eles não querem mais trabalhar numa empresa igual eu trabalhei por 20 anos para chegar à diretoria e depois se aposentar. Eles querem o quê? Eles querem ter liberdade, vocês querem ter liberdade, vocês querem poder fazer o que querem da vida. E hoje a tecnologia permite isso, permite que você trabalhe aqui em São Paulo com uma empresa nos Estados Unidos ou como eu que faço, trabalho com empresas na China, Ásia a qualquer hora. Isso não poderia, você pode estar de bermuda e chinelo dentro da tua casa, criar uma startup e depois vendê-la por um bilhão de dólares. Igual, tem quatro casos no Brasil. Então, acho que muito mais do que falar da fabricação digital, falar do universo maker, é falar de possibilidades e de pessoas. A grande, eu digo sempre, não são as máquinas que fazem os Fab Labs, são as pessoas. E você pode ver, os Fab Labs mais ricos em projetos do mundo é que tem a maior diversidade. Eu estranhei muito quando eu cheguei nesse mundo, porque você via arquiteto, designer, artista, tudo que é profissão, fazendo coisas que te surpreendiam. Você falava, nossa, como é que você pode... Esse cara não entende nada disso, ele está montando um aparelho eletrônico, através do conhecimento. Fala um pouco mais, Itamar, de como essa criatividade está ajudando as pessoas na engenharia criativa. Bom, eu acho que muitas empresas já acordaram para esse potencial de colaboração, e aí elas começaram a usar como estratégia de negócio, estratégia de marketing, comunicação, a cocriação. E eu não sei quantos de vocês conhecem, já ouviram falar desse tema, mas a cocriação surgiu de forma mais evidente no começo dos anos 2000 e foi uma substituição do marco tradicional que não funcionava mais para as empresas. Então, com o avanço da internet, com o avanço da tecnologia, os consumidores foram ficando cada vez mais informados, mais conectados e as empresas tiveram que abrir as suas portas para que esses consumidores mais conectados, mais informados, pudessem colaborar e cocriar produtos, serviços, experiências com essas organizações. Então, a gente tem falado muito, tem feito muitos projetos de cocriação hoje, porque isso virou uma estratégia fundamental para a maioria das empresas hoje no mercado. Então, colaboração hoje já não é mais uma opção. Se você quer continuar no mercado, se você quer ser relevante no mercado, quer conversar com o seu consumidor, quer ser uma empresa disruptiva, como o André falou, seja uma startup ou uma empresa consolidada que quer continuar inovando, você tem que se abrir para a colaboração e isso inclui abrir as portas para que os consumidores possam criar junto com você. E cocriação não é customização. Eu gosto até de deixar isso o mais claro possível. Então, você vai num subway, por exemplo, pedir um sanduíche lá. Então, você escolhe os ingredientes, escolhe o tipo de pão, se o sanduíche vai ser quente ou frio. Isso não é cocriação, isso é customização. Por exemplo, se você quiser comprar um carro, você vai lá na internet hoje, você consegue escolher as cores, o tipo de rodas, o que tem dentro do carro, enfim. O carro já está pronto, você só vai colocar alguns objetos, algumas coisas para customizá-lo. Isso é o que a gente chama de customização. Cocriação é eu convidar vocês aqui, por exemplo, falar assim, pessoal, vamos cocriar juntos o Campus Party de 2020. Então, o que vocês acham que deveria ter na agenda de conteúdos? Qual seria o formato? Onde que deveria ser feito? Se é dentro de um espaço fechado ou fora em um parque? Enfim, é chamar para que a cocriação seja realmente feita do zero e que vocês possam através de métodos. Eu acho que é importante também ter alguém com alguma metodologia para vocês, para ajudarem vocês a chegar no final, numa coisa tangível, para vocês construírem, co-construírem alguma coisa. Então, isso é o que a gente chama de cocriação e não é mais uma opção. As empresas, elas precisam cada vez mais estarem pertos, mais pertos, mais próximos e mais conectados com o seu mercado, com os seus clientes. E a cocriação vem ajudando a fazer isso. Então, eu acho que os próximos anos, o grande desafio vai ser as pessoas criarem junto. Essa é a pergunta que vale um bilhão de dólares. Como é que nós vamos criar o futuro? Os jovens, hoje, também não sabem. Quando eu era jovem, eu não tinha receita do bolo, não existia nada que falasse sobre isso. mas tem muita gente que eu escuto falar nossa, antigamente era muito legal. Não, antigamente era horrível. Se você quisesse ter algum conhecimento, você tinha que ir numa biblioteca, pegar um livro emprestado para você poder ler. As pessoas tinham uma expectativa de vida muito menor, uma vida mais sofrida e elas se conformavam. Eu acho que o grande questão é essa. As pessoas não eram felizes, elas se conformavam com o modo de vida. A faculdade, antigamente, ela te ensinava como é que você tinha que ser conduzido para ser um bom profissional. Isso foi decidido lá em 1800 e pouco, quando falava assim, não, nós precisamos de funcionários capacitados, mas eles não podem pensar e não podem querer ser um dia donos, porque senão a elite vai morrer. e hoje não, hoje você vê um garoto no interior, lá em Minas, criar um aplicativo que depois de alguns anos eles venderam por um bilhão de dólares, que é 99, e que compete com uma indústria tradicional e está tirando muita gente de mercado. Se você pegar alguns exemplos, o Uber, que é uma empresa, é uma plataforma de serviços, até as empresas de ônibus querem processar os caras, porque acham que eles estão roubando o mercado. Não é que eles estão roubando o mercado, é que as outras empresas tinham um monopólio, os taxistas eram um monopólio e eles podiam fazer o que eles queriam. O sujeito podia fumar no carro, ele não ligava o ar-condicionado, era mal educado. Aí veio uma plataforma onde pessoas já com nível universitário pelo desemprego começaram a atender bem. No começo fizeram o quê? Foram lá quebrar carro do Uber, depois hoje você pega um motorista de táxi, ele te atende super bem. Então isso é uma disrupção, isso é uma mudança. Eu conheço vários Fab Labs no Brasil, eu ajudo a montar Fab Lab, a rede ajuda nisso e eu falo todas as nossas reuniões. O mais importante não é o setup de máquinas, o mais importante é o conteúdo e como as pessoas vão usar esse conteúdo para colaborar entre si e realizar desafios. A Rita falou agora há pouco de, é uma amiga nossa, falou agora há pouco do Smart Citizen, falou das cidades inteligentes, quem mora em São Paulo sabe que é difícil morar aqui, você vive poluição aqui dentro da campus, a gente tem um exemplo de poluição que é fatal, é a poluição sonora e hoje várias equipes no mundo estão pensando soluções para quê? Para ter uma vida melhor. Até sei lá, 1980, quando eu me formei em 83, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que arrumar um bom emprego, eu tinha que casar, eu tinha que comprar um carro, eu tinha que comprar uma casa, eu tinha que tirar férias no exterior, eu tinha que ter filhos e pôr os filhos na faculdade, isso não é qualidade de vida, isso daí é uma programação, a gente está programado a fazer essas coisas e quanto mais você conseguia, mais era o teu valor do sucesso, só que o mundo não consegue continuar assim, a gente não consegue continuar usando, consumindo o hardware do planeta indefinidamente e esse hardware ele é finito, a terra já não aguenta mais tanto esse tranco consumo, 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 e essa mentalidade dos makers da fabricação digital, da engenharia criativa, da cocriação, é isso, é você poder ter a liberdade de você fazer as coisas, reunindo pessoas que tem o mesmo grupo de interesses e com isso realizar e ter satisfação de vida, ter qualidade de vida, porque se você entra naquela maluquice, eu preciso trabalhar para me formar para ganhar dinheiro, um dia você morre e você fala o que eu fiz da vida? Eu só existi e alguém usou esses recursos e como o Itamar falou, as grandes empresas, as universidades, elas estão entendendo que são as pessoas que são importantes e não os métodos ou o valor do consumo. Não dá para se consumir indefinitivamente, não dá para você criar uma metodologia compre, 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 porque você cria frustração. Se tem uma camada da sociedade que não tem dinheiro para consumir, eles vão ficar frustrados. Por quê? Porque o modelo que era usado é errado e ele não é mais suportado. Então, com tudo isso que está criando hoje, com conhecimento, engenharia, fabricação digital, espaços makers, está se criando uma revolução. Eu sou procurado, às vezes, por diretores de grandes empresas e um dia eu escutei de um diretor de uma multinacional na área da indústria automobilística. Eu não gosto de vocês, eu não gosto do que vocês fazem, vocês são terroristas. Eu cheguei e falei, não, acho que você não entendeu direito o que está acontecendo, deixa eu te explicar. Uma hora depois, ele estava querendo montar um fabilave dentro da indústria dele para as pessoas pensarem de maneira diferente. Porque hoje eu vejo jovens, eu tenho na minha casa, que era o quê? Você entrava na faculdade, se formava, você ganhava um carro com quem tinha poder aquisitivo. Eu tenho sobrinhas que não querem dirigir, elas não querem esse ônus, elas querem andar de Uber. então mudou. E esses caras que fabricam um carro em cima de automóvel, 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 como é que eles vão fazer se os consumidores não querem mais? Então tem que repensar tudo isso. E uma reflexão que eu faço e convido vocês a pensarem é isso. Como é que vai ser minha vida daqui a dez anos? O que eu quero dela realmente? Porque tem muita gente que faz faculdade e acaba frustrada, não consegue nem emprego. Por quê? Porque não era o que ela queria fazer. Ela fez porque foi obrigada ou pela sociedade ou pela família ou porque ela tinha que ter um diploma. Hoje, as empresas elas não querem saber do teu currículo universitário. Elas querem saber se você é bom de relacionamento pessoal, se você se comunica com os seus companheiros de trabalho, se você tem qualidades de ouvir, saber ouvir, saber compartilhar. Isso é mais importante hoje do que a tua formação profissional. E no meu tempo, não. Aonde, que universidade que você estudou, que cursos você fez. Eu falo, eu continuo estudando, eu me formei em 83 e eu estudo até hoje. Isso é infinito. Mas antigamente teu diploma equivalia. Hoje, o diploma é uma mera formalidade. se você pegar os maiores empresários do mundo na área de tecnologia, eu conheço três que largaram a faculdade. Vocês devem saber. Steve Jobs, Bill Gates e o da Oracle, o Ellison. Nenhum deles fez faculdade. e construíram as três maiores empresas do mundo na sua área. As cinco maiores empresas do mundo são na área de tecnologia e elas não têm. Eu faço a comparação assim, você pega uma Vale do Rio Doce, pega uma Petrobras, os caras têm refinaria, navio, um monte de hardware. Você pega um Google, o que eles têm? Eles têm servidores e um aplicativo. Você pega uma Uber, uma 99, eles têm o quê? Eles tiveram uma boa ideia em um aplicativo que roda na plataforma dos outros. Eles alugam a plataforma, eles não pegam mais. Tem que ter aquele todo aquele comprometimento. Quando eu estava na Microsoft ainda, eu peguei essa coisa das pessoas trabalharem em casa. E para mim foi horrível porque eu tinha essa coisa que eu tinha um escritório, eu andava de gravata, tinha que chegar de manhã. Eu não tinha disciplina para trabalhar em casa. Eu fui adquirir isso depois de muito tempo. E eu acho que essa coisa da cocriação e da liberdade é o que está hoje em dia sendo um dos motes. Tamar, fala um pouco disso. Eu acho que hoje tem empresas que se todo mundo quiser trabalhar no mesmo dia, no mesmo horário, não vai ter lugar. Então, isso é uma revolução muito grande comparada a dez anos atrás e a tendência é crescer. Então, pegando esse gancho de liberdade, cocriação, novos modelos de trabalho, eu acho que é super importante a gente ficar antenado e tentar cada vez mais vislumbrar o futuro e como que a gente pode se adaptar a esse futuro. E você falou também uma coisa interessante que é dessas startups, dessas empresas terem ideias disruptivas e mudar uma indústria. Eu sou especialista em inovação e só que a gente tem lá na empresa e na faculdade uma visão nada romântica da inovação. Nós somos bem pragmáticos. então a gente acredita que inovação tem que ter método e que você pode até ter boas ideias andando na rua ou tomando banho como mostra os filmes ou a televisão mas hoje o que mais funciona é você refinar as ideias que você tem ou algo que já existe no mercado do que você constantemente ter boas ideias. Então, pode ser até um pouco polêmico eu vou repetir hoje o mais importante não é ter ideias mas é refinar as ideias que você vem trabalhando e talvez é melhor você ter duas ideias boas do que dez ideias que talvez vão ser disruptivas mas no começo porque você não estruturou bem não fez uma pesquisa não conversou com mais pessoas isso lá na frente não vai ser tão disruptivo não vai ser tão inovador não vai dar tão certo. Então, eu acho que isso é importante. Refinar ideias é melhor do que ter muitas boas ideias. Bom, gente eu gosto muito de bater um papo com a plateia então eu vou reservar 15 minutos em vez de deixar duas perguntinhas no final para a gente conversar para vocês tirarem dúvidas fazerem perguntas então vai ter uma moça levanta a mão ela vai estar com o microfone e aí a gente vai tentar responder. Alguém tem perguntas? aqui ó na frente microfone só tem dois? Vamos lá nós vamos compartilhar o microfone isso é de movimento Merck compartilhamento Bom, gostei da palestra e eu venho de uma faculdade de Santa Catarina no interior e lá eu sinto muita falta de uma FabLab porque eu sou daqui de São Paulo e eu conhecia da INSPER e também conhecia da de São Paulo e aí eu fui para lá eu senti muito problema quanto a isso o que eu poderia estar fazendo lá para começar essas coisas? Então a rede FabLab Brasil está fundando um instituto FabLab Brasil que vai ter essa missão de ajudar pessoas empresas e centros acadêmicos a criarem essa cultura maker a primeira coisa é fazer um convencimento mostrar para a diretoria que isso é necessário e quanto se ganha com isso muitas palestras que eu dou em universidade para professores a primeira questão que eles levantam poxa você vai me dar mais trabalho e não ele vai ter uma ferramenta poderosa para poder em qualquer área usar isso para criação então imagina só não é só para engenharia não é só para arquitetura hoje existe gente usando FabLab para ensinar matemática para ensinar história várias coisas criando produtos criando metodologias para ensinar crianças hoje existe o FabKids que é justamente para as crianças então eu acho que a primeira coisa é convencimento no final eu tenho meus cartões vocês entram em contato a gente manda uma apresentação e manda e como a gente iniciar isso normalmente leva um ano dois anos mas você falou do INSPER que é um dos maiores laboratórios que tem todos os equipamentos possíveis imagináveis mas também às vezes com muito menos e tendo conhecimento você faz mais o importante é dar o pontapé para que as pessoas possam criar mais alguém mais alguém tem perguntas ninguém ninguém quer conversar ninguém quer falar nada vamos aí gente dar a opinião de vocês também vamos colaborar vamos fazer a coisa colaborativa alguém mais quer falar Oi eu sou Matheus eu sou de Viz de Fora eu sou Matheus eu sou de Viz de Fora inicialmente eu ia fazer uma pergunta parecida com a dele porque eu também sinto muita falta dessa cultura maker na Universidade Federal de Viz de Fora mas também em outras universidades no mercado de lá como um todo é interior também mas eu vou desviar para outra pergunta já que já foi que é pensando um público meio que fora talvez um pouco mais fora da engenharia assim ou da computação e tudo mais que aí dentro do FabLab tem várias ferramentas tem várias máquinas e coisas que dão suporte para essas pessoas o que mais que tem além dessas ferramentas dessas máquinas que vocês acham que compõem esse ambiente assim que ajuda o maker a se sentir o cara livre que precisa ir sentar ali construir e que consegue fazer isso tem muita gente que procura FabLab para criar jogos então joguinhos normalmente você tem um setup que é obrigatório e através desse setup você cria mas você é livre para criar qualquer coisa hoje tem FabLab no mundo da moda tem no mundo de que não é o mundo de engenharia não é o mundo não é esse mundo normalmente quando começou as pessoas acharam mesmo lá no MIT que isso aí é engenheiro e não foi foi artistas que criam artistas da área de moda foi designer de brinquedos que criam brinquedos infantis brinquedos lúdicos e através através das máquinas digitais você consegue criar isso então a mesma coisa que eu falo pega o cartãozinho depois a gente manda uma apresentação para vocês mostrarem para a diretoria e o que vocês precisarem de apoio nós estamos aqui para isso mesmo boa tarde eu frequento os fablabs municipais aqui de São Paulo e na mudança de prefeito eu senti uma diferença no funcionamento dos fablabs começaram a regular material ficou uma coisa mais engessada teve menos oficinas queria saber se vocês tem conhecimento disso e o que pode ser melhorado então na sexta-feira vai ser a abertura da rede o Daniel Annenberg que é o secretário de ciência e tecnologia vai estar com a gente eu tive a semana retrasada com ele conversando a respeito disso e realmente uma coisa que existe muito difícil é às vezes verba e quando você fala de governo eles tem um problema maior que é a burocracia então eles não conseguem pegar uma empresa que apoie mas eu acho que isso daí é mais uma reestruturação eles estão reestruturando tudo lá dentro para que atenda ao maior número de pessoas e uma das cobranças que eu fiz é assim é empreendedorismo às vezes o cara tem uma ideia muito legal ele faz uma peça que é o protótipo e depois ele precisa produzir 10, 20 e com isso ele vai arranjar capital para comprar material e seguir em frente lá no garagem FabLab a gente fez muito disso ajudar pessoas eu dava consultoria gratuita de engenharia para que as pessoas pudessem executar os seus trabalhos porque às vezes elas não sabem como criar elas criam algo mas elas não sabem como produzir e uma coisa muito legal que eu via nisso que me dava muita satisfação pessoal porque isso era um trabalho tanto na rede como no garagem é um trabalho voluntário é quando eu vi uma pessoa dessa ir para frente comprar uma máquina da laser contratar dois três funcionários e criar sua própria empresa então existe essa dificuldade está sendo trabalhado isso a rede está aqui para cobrar isso das autoridades sexta-feira vai estar o ministro da ciência e tecnologia o Marcos Pontes aqui que é um velho conhecido de campus parte e a gente está cobrando isso para que cada vez mais exista essa coisa do material para as pessoas usarem mas também o que para que as empresas enxerguem o potencial disso e comecem a investir pegar uma parcela do marketing delas e investir nesses lugares nesses centros de fabricação digitais para que você a população tenha acesso eu sei que é difícil que o acesso é difícil o pessoal que está falando de outros estados eu sei que é mais difícil eu viajo o Brasil eu vejo muito disso mas eu acho que o importante é primeiro persistência e juntar um grupo de pessoas determinadas a fazer uma ação e cobrar sempre cobrar porque a gente paga muito imposto então a gente tem que ter um retorno disso e nosso maior intuito é mostrar para os governos que esses fablabs é uma incubadora de empresas é uma incubadora de empreendedores e eu acho que é através disso que a gente vai conseguir mudar é uma mudança no mundo nós éramos um hoje nós somos 1650 pode ser que eu esteja falando agora já existam mais alguns tá tem 5 minutos é que tem um rapaz lá que ele fica com a plaquinha assim ó vocês tem 5 minutos tem 3 minutos ali e por isso que eu fico olhando e e cada vez isso está mudando hoje existem fablabs na África na Índia fazendo projetos sensacionais de iluminação porque o governo não faz então uma coisa que eu sempre falei na minha vida eu não vou deixar o governo ser meu tutor eu tenho que dar um jeito nisso vocês tem que dar um jeito nisso se eu quero a mudança eu tenho que ser um agente da mudança então eu acho que é o seguinte vamos nos unir vamos cocriar vamos juntar forças e através disso mostrar essa mudança eu garanto pra vocês tanto o governo como empresas vão ver isso e vão se preocupar e cada vez mais que se faz barulho eles vão mudar de ideia e vão passar a ajudar porque realmente eles estão vendo que o mundo está mudando e se eles não tomarem o rumo dessa mudança eles podem ser os dinossauros podem estar extintos daqui a alguns anos mais alguma pergunta que eu tenho 2 minutinhos tudo bom é só uma dúvida sobre o que você falou vai ter um encontro da primeiro encontro dos Fab Labs aqui na Campus Party só queria saber onde, como quando vai ser vai ser aqui no palco makers começa amanhã né Kenzo eu estou com o Kenzo aqui que é o presidente da rede Fab Lab ele é o nosso elo de ligação com a Fab Foundation e eu sou péssimo em andar com papeizinhos e ver os horários então eu vou ver pra perguntar pra ele ele vai falar pra vocês um pouco a respeito então a gente tem algumas palestras a gente tem nesse palco às 11 a abertura do evento e o que que é um Fab Lab afinal às duas horas fabricando arte na prefeitura lá fora vocês já foram ver aí às cinco horas Fab City que é em relação smart cities e aí isso é amanhã no sábado a gente tem às 11 horas empreendedorismo aqui nesse palco uma hora quer abrir um Fab Lab saiba como na prefeitura então o pessoal que está com a dúvida a gente vai dar uma palestra inteira sobre isso e no final às três horas sobre Fab Kids ou ensino das crianças nos Fab Labs da prefeitura e às quatro o Academene que é um curso que a gente dá em várias frentes de fabricação digital isso vai ser também o fechamento isso no sábado mas bom eu queria agradecer a presença de vocês meu contato está aí quem quiser saber mais sobre Fab Labs sobre rede perguntar eu também estou com meus cartõezinhos aqui eu vou estar aqui do lado quem quiser tirar mais informações e a mensagem que eu queria deixar é essa vamos ser parte da revolução não vamos assistir a revolução vamos fazer parte disso e para isso a gente conta com todo mundo trabalhando juntos cocriando essa nova realidade muito obrigado 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 pessoal obrigado pessoal pela pelo tempo de vocês e como o André falou acho que o poder da colaboração traz resultado e é muito importante muito obrigado mais uma vez obrigado obrigado Obrigado.